Gravidez na adolescência. Esse é o tema de hoje aqui no programa Nossa Saúde. O número de adolescentes entre 10 e 19 anos grávidas no país é preocupante. Vamos saber quais as consequências, quais os riscos para a mãe e para o bebê. Como enfrentar essa situação e como evitar a gravidez precoce. A partir de agora. E a nossa convidada hoje é a doutora Ivana Fernandes Souza, ginecologista e professora da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Doutora Ivana, muito bem-vinda aqui ao programa Nossa Saúde. Obrigada, Rafaela. Obrigada pelo convite. A gravidez é considerada precoce segundo a Organização Mundial da Saúde quando ela acontece entre 10 e 19 anos. Qual é a situação hoje aqui no Brasil? A gente tem dados estatísticos sobre a gravidez precoce? Sim, nós temos sim esses dados, Rafaela. E assim, eles até são um pouco animadores, né? Porque nós víamos com uma média de aproximadamente 62 nascimentos para cada mil adolescentes entre 15 e 19 anos no ano de 2015. E a gente conseguiu baixar esse número para 48 nascimentos a cada mil mães entre 15 e 19 anos, né? Então, é uma diminuição significativa, mas apesar disso, os números ainda são considerados elevados quando comparados a outros países, né? A gente pode pegar os Estados Unidos, por exemplo, que tem 23 nascimentos para cada mil adolescentes entre 15 e 19. E a França, que tem os menores índices de nascimentos de mães adolescentes, que são seis nascimentos para cada mil adolescentes entre 15 e 19 anos, né? E é esses parâmetros que a gente deseja alcançar para diminuir progressivamente, né? E com uma velocidade até maior o número de mães adolescentes no Brasil. Você deixou bem claro que, apesar da diminuição, os números ainda são bastante elevados. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, o que contribuiu para essa diminuição no número de casos aqui no país, comparando 2015 com 2019? Foram uma série de medidas, né? A nível nacional, né? Mesmo do Ministério da Saúde, com ampliação da oferta de métodos contraceptivos. E alguns trabalhos também, existem muitos trabalhos no Brasil feitos por sociedades civis, né? Por profissionais médicos que trabalham com adolescentes, enfermeiros, nas unidades de saúde, né? Fazendo trabalhos de grupo, de conscientização, esteja em escolas ou nos postos de saúde, de conscientização e orientação aos adolescentes, né? Mas nós temos ainda um grande caminho pela frente e uma coisa que eu percebo, assim, no país, nós temos uma falta de profissionais que trabalhem com esse público especificamente, né? A gente fala que o adolescente, ele fica, assim, meio num limbo, porque nós temos os profissionais que se ocupam das crianças e os que se ocupam dos adultos, né? E quem se ocupa dos adolescentes, né? Então, muitos profissionais não têm treinamento, capacitação, né? E mesmo não há um investimento a nível nacional, né? Na saúde pública, de estar trazendo esses profissionais especializados nesse atendimento para a rede pública. Eu acho que isso seria um grande diferencial. Doutora, e quais são os fatores que levam, né, a esse grande número de adolescentes grávidas no país? É falta de informação? É falta de acesso a métodos contraceptivos? O que que contribui? Olha, Rafaela, são muitos os fatores, tá? Eu acho que os mais importantes num país como o nosso, que é um país pobre, né? É a falta de escolaridade, né? A baixa escolaridade. A gente vê que o número de gravidez na adolescência, ele é muito maior nos adolescentes que têm menor escolaridade. Isso é bem gritante a diferença, tá? O baixo nível socioeconômico, que consequentemente vai levar a uma baixa escolaridade também. Então, menos oportunidade. Os jovens acabam, muitos. Tem como projeto de vida, não a escolarização e se ser ir no mercado de trabalho, que é o que a gente espera, né? Então, muitos, o projeto de vida é ser mãe, ser pai, né? Sobretudo das meninas, ser mãe. Às vezes, ser mãe é uma forma também de elas receberem reconhecimento na comunidade onde elas estão inseridas, serem respeitadas, né? Outros fatores são os conflitos familiares, né? Que algumas adolescentes utilizam a gravidez para a resolução desses conflitos, né? Ou até para agravar esses conflitos, como forma de uma represália a algumas atitudes de agressão ou de falta de compreensão da família, né? Falta de conhecimento também, porque tu vê, eu tenho um dado interessante, há uns anos atrás, quando eu trabalhava em serviço público em Belo Horizonte, eu fiz uma pesquisa com adolescentes grávidas. E eu perguntava quais eram os métodos que elas conheciam, né? De contracepção. Sim. E olha que interessante, 100% dizia que conhecia a camisinha e as pílulas. E quando eu ia checar cada método, né? Ela dizia, eu conheço a pílula e pedia para me explicar como é que se usava. Pedia para me explicar como é que se usava, então, a camisinha. Caiu para 20% o número de adolescentes que realmente conhecia como se usar corretamente o método. Então, esse conhecimento, ele é muito assim, de ouvir dizer, né? Ah, eu já ouvi que tem DIU, que tem injeção, que tem camisinha, mas elas não sabem realmente como utilizar corretamente o método. E isso é fundamental para que o método tenha eficácia esperada. Exatamente, porque tomar a pílula um dia sim, um dia não, quer dizer, como muitas fazem, né? Sem a informação correta de que tem que ser todos os dias, não adianta nada, né? Exatamente, fora os mitos associados erroneamente às pílulas e que são propagados, às vezes, até por profissionais de saúde, com menos, menor informação, né? E, então, a falta de acesso também, porque é muito difícil uma adolescente, imagina, uma menina que está saindo da infância, né? Está na transição para a vida adulta, ela ter uma iniciativa de procurar um posto de saúde para agendar uma consulta. Muitas vezes, o adolescente, ele precisa de um adulto de referência, né? É o adulto que vai mediar e falar, olha, você está se expondo a risco, né? Eu sempre falo que o adulto é o cérebro do adolescente, né? Porque ele que vai dizer, olha, vamos lá, vamos marcar uma consulta. Ou aquelas que têm plano de saúde, elas ficam milindradas, porque as mães, às vezes, controlam, né? Depois, ah, ela consultou com uma ginecologista e não me falou o que está acontecendo, né? Então, é bem importante, assim, a presença da família, né? A família estar atenta para os passos que esse adolescente está dando, né? Quais são o grupo de amigos, se eles têm relacionamento amoroso ou não, né? Interessante também que as mães, às vezes, falam, né? Mas ela não tem namorado, né? Só que os adolescentes, às vezes, eles não têm relação sexual com o namorado. Muitos têm relação sexual com o seu ficante, né? São outros nomes, né? Então, às vezes, uma adolescente, ela está ficando já há vários meses com o mesmo menino. Só não tem o nome de namoro, mas é um namoro, né? Então, fica o alerta para os pais, né? Se a sua filha tem um relacionamento fixo e estável com alguém há algum tempo, ela tem grande chance de iniciar a sua vida sexual, né? E, algumas vezes, os pais, eles, infelizmente, ainda tentam tapar o sol com a peneira, né? Porque é uma tendência natural, né, Rafaela, dos pais achar sempre que a filha ou o filho é muito jovem para determinadas coisas, né? Sim, muitos fazem vistas grossas, acabam fazendo vistas grossas, né? É, é que é difícil também para os pais, né? Aceitar que aquela criança, para eles a criança, né? Estar tendo uma relação sexual, uma possível relação sexual, realmente é difícil, deve ser difícil, né? É, e fora das condições ideais que os pais planejam, né? Porque todo pai, toda mãe tem algum projeto de vida para os seus filhos, né? Só que os projetos dos filhos nem sempre são compatíveis com os projetos que os pais têm para eles, né? Então, a gente tem que estar atento, assim, esse olhar bem profundo, bem próximo do filho, quem é o meu filho, né? O que ele pretende, como ele se comporta, não aquilo que eu idealizo para ele, né? Então, quando a gente tira um pouco esse olhar de idealização, a gente se aproxima mais das necessidades do filho, né? E consegue ser mais assertivo. Certo. Agora, quando a gravidez na adolescência acontece numa menina com menos de 15 anos de idade, esse caso, ele é considerado uma violência sexual? Então, no Brasil, né? A relação sexual com menores de 14 anos, não é 15 anos, tá, Rafaela? Menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, né? E nós ainda temos no Brasil um grande número de meninas que engravida nessa faixa etária dos 10 aos 14 anos, né? Esses índices, eles são maiores nas regiões norte e nordeste do Brasil, né? E até por questões culturais, por diminuição, como eu falei, da escolaridade, diminuição das condições socioeconômicas nessas regiões do Brasil, que é diferente do sul, do sudeste. Então, a gente vê ainda um número expressivo de meninas e são realmente, praticamente, crianças, né? Às vezes, meninas de 11 anos, 12 anos, que se tornam mães, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte nesse sentido, né? Porque é inaceitável que meninas abaixo de 14 anos se tornem mães. E, doutora, e aí quais são as consequências, os riscos físicos para a mãe e bebê nessa situação? Então, os riscos biológicos, né? Que a gente fala, eles são maiores quanto menor a idade materna. Então, as mulheres, as meninas, abaixo de 16 anos, esses riscos são maiores. As meninas de 16 a 20, elas têm um comportamento similar, do ponto de vista biológico, às adultas, tá? Mas, abaixo de 16 anos, nós vamos ter meninas que, mais frequentemente, vão ter infecções de transmissão sexual, infecção urinária, anemia, trabalho de parto prematuro, vão dar à luz bebês de baixo peso, né? Os filhos de mães adolescentes também, eles são crianças cujas mães têm mais dificuldade, né? De criar, de cuidar. Então, são crianças que, às vezes, apresentam um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso da caderneta de vacinação, né? Então, todos esses fatores estão envolvidos com a gravidez da adolescência, né? Então, como eu falei, acima de 16, elas já começam a ficar um pouco mais similares às mães adultas. Mas a gente tem também, Rafaela, as questões, as repercussões psicológicas, né? Com certeza. E aí, até, doutora, sobre esses impactos emocionais, psicológicos e até socioeconômicos, eu gostaria de conversar com você, só que a gente vai fazer primeiro um pequeno intervalo, na sequência, a gente volta, então, e aí nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos fazer um intervalo, então? Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. A gente continua aqui o nosso bate-papo com a doutora Ivana. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente segue aqui batendo papo com a doutora Ivana Fernandes sobre gravidez na adolescência. Doutora Ivana, no primeiro bloco, a gente terminou ali falando sobre os riscos, as consequências biológicas da gravidez precoce, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, eu queria saber de você quais são os impactos emocionais, psicológicos, nessa mãe que ainda é uma criança. Isso. Eu acho que, assim, um grande impacto é o abandono escolar, né? É altíssimo o número de meninas que abandonam a escola. E também dos meninos, porque não podemos esquecer que os meninos têm uma parcela importante, a gente, quando fala de gravidez na adolescência, esquece de abordá-los, como se as meninas engravidassem sem eles, né? Exato. Então, muito, né? E muito importante a gente lembrar deles que os meninos também, alguns, que assumem a paternidade, eles também precisam abandonar a escola. E daí nós vamos gerar dois adolescentes desqualificados para o mercado de trabalho, né? Que vão depois se enquadrar em categorias de subemprego. E a gente vai, daí, aumentando o círculo da pobreza, né? Então, a gente sabe, assim, ó, que eu tenho um dado até aqui, Rafaela, que eu achei muito interessante. Ó, 75% delas abandonam a escola e três vezes tem menos, três vezes menos chance de concluir a universidade. É um número muito alto e preocupante, né? Preocupante e isso repercute a nível socioeconômico no Brasil como um todo, né? Não faz mal só para o adolescente, mas para a economia como um todo, para a sociedade como um todo, né? E outra questão é que a maioria delas engravidam, que elas dizem, sem querer, né? Sete em cada dez adolescentes falam em gravidez sem querer, né? Então, assim, isso mostra o quanto a gente tem que investir em dar acesso mais facilitado, né? Para os métodos contraceptivos para essas meninas e oferecer apoio, né? Familiar, apoio a nível da escola, do Estado, do sistema de saúde, para que isso não ocorra sem querer, né? Uma gestação é uma coisa muito importante e deve ser sempre planejada. Com certeza. A gente vai fazer agora uma pausa para mostrar uma reportagem. Nossa equipe foi entender como é que está a situação em Santa Catarina, né? Como é que as adolescentes grávidas, elas podem buscar ajuda? E também conversamos com uma mulher que foi mãe aos 16 anos e ela conta um pouquinho da experiência dela. Vamos dar uma olhada nessa reportagem, então. No Brasil, no ano de 2019, foram realizados cerca de 420 mil partos em adolescentes entre 10 e 19 anos. Deste número, 10.079 aconteceram em Santa Catarina. Mas os partos em adolescentes estão diminuindo no Estado. É o que mostra um relatório da Secretaria de Estado da Saúde. Se em 2014, o percentual de partos foi de 15,10%, em 2019 caiu para 10,41%. A Sílvia foi mãe aos 16 anos e conta que foi uma fase difícil. Na época foi muito difícil para mim, eu fiquei muito assustada, porque eu não tinha um diálogo aberto com a minha mãe, não tinha espaço para pedir para ela me levar no médico, uma idade concepcional, nada disso. Meus pais eram muito simples. Eu costumo dizer que a maternidade é algo maravilhoso, mas de preferência que a gente possa planejar que isso aconteça, pelo menos, quando a gente já está num grau de maturidade maior e tem um pouco mais de condição física, psicológica, financeira, o que não aconteceu comigo. A atenção primária à saúde é uma estratégia para reduzir e prevenir a gravidez na adolescência. Quando a gente está relacionando a atenção primária à situação da gravidez na adolescência, a gente abarca a família como um todo, desde os aspectos socioeconômicos, assistenciais, de assistência social, inclusive, e psicológicos, com certeza, também. A médica explica que a partir dos 12 anos, mesmo sem a presença dos pais, o adolescente pode buscar ajuda na unidade de saúde mais próxima de casa. O adolescente deve ser cadastrado e esse cadastro, pelo simples fato de ele morar nessa região, ele tem direito ao cadastro no posto de saúde. Ele, chegando no posto de saúde, ele tem a possibilidade do acolhimento. O que é o acolhimento? A porta aberta. Ele vai chegar e vai ser, então, acolhido na sua demanda. E aí a enfermeira, o técnico ou o médico, que forem fazer essa recepção inicial, vai poder, então, entender qual é a demanda do adolescente e verificar quais vão ser os melhores encaminhamentos possíveis. Às vezes, ele tem só uma dúvida, então, às vezes, a própria enfermeira ou enfermeiro pode tirar as dúvidas, pode dar as orientações. A gente tem à disposição, nas unidades básicas de saúde, de preservativos, de anticoncepcionais, tanto oral como injetáveis. Inclusive, o próprio DIU também está à disposição, de forma gratuita, pelo Ministério da Saúde. Então, isso tudo vai ser proporcionado a esse adolescente. Foi um ano completamente atípico, mas a gente vê que a gente tem políticas públicas que estão direcionadas a isso. A gente precisa, sim, de vontade política, a gente precisa, sim, de financiamento e de incentivo para que cada vez mais a gente fortaleça o programa Saúde da Família e, com isso, a gente consiga fortalecer também o programa Saúde na Escola. A maternidade me trouxe muita maturidade e eu sempre falei que ser mãe não era profissão, então, se eu queria seguir uma carreira, eu precisava fazer as duas coisas paralelamente e comecei cedo. Então, foi isso que eu fiz e meu filho é uma inspiração para mim, sem dúvida, hoje é um homem com 31 anos e ele sempre fala que eu fui uma inspiração para ele. Se eu pudesse escolher, eu seria mãe mais tarde, com mais maturidade. Eu não tive essa escolha, mas eu digo para vocês que tudo na vida é válido, todo aprendizado é bem-vindo, mas a gente precisa passar por ele. Depois que a gente passa, é fácil de falar, mas enquanto a gente está nesse meio, é bem difícil. Doutora, a gente viu aí, então, na reportagem, a Silvia teve um filho aos 16 anos, a Michelle também falou um pouquinho sobre onde as adolescentes grávidas podem buscar ajuda nos postos de saúde, na rede pública. Como é que você avalia hoje esse trabalho no setor público com relação ao apoio para essas adolescentes grávidas? Então, nós precisamos melhorar ainda muito o acesso das adolescentes aos serviços públicos de saúde, né? Seja oferecendo profissionais mais capacitados para atender esse público, né? Porque é um público que tem características próprias, né? Então, tem que ser um profissional que tenha paciência e um perfil para atender adolescente, porque a diferença de atender um adulto é a diferença de atender uma criança, né? E nós vemos, então, que o acesso à contracepção é uma coisa importante, é um fator importante que pode diminuir os índices de gravidez na adolescência e também o acesso às consultas de pré-natal, né? Então, é natural que as adolescentes, quando engravidam, quando descobrem a gravidez, elas tendem a esconder ao máximo a gravidez da família, com medo das represálias, né? E acabam começando o pré-natal tardiamente, fazendo um número de consultas de pré-natal muito inferior ao preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é pelo menos seis consultas de pré-natal. Então, fazendo o menor número de consultas pré-natal, essa menina também se expõe a mais riscos, porque ela não vai ter um acompanhamento médico adequado para estar diagnosticando e tratando precocemente as intercorrências da gravidez, né? O que pode gerar um desfecho desfavorável também para essa gravidez. E a gente vê o quanto a prevenção é importante, fundamental e quanto ela deveria ocorrer de uma forma mais intensiva, né? E aí eu pergunto qual seria o papel da escola, por exemplo, com trabalhos mais eficientes, mais eficazes para realmente levar informação para essas adolescentes e evitar que aconteça essa gravidez precoce. Sim, papel da escola fundamental, né? Mas importante, assim, que eu acho, Rafaela, nas escolas, trabalhando os adolescentes por grupos etários similares, né? Porque o interesse de uma criança, né? Um adolescente na fase inicial de 11, 12 anos é diferente dos interesses de um adolescente já no final da adolescência, 15, 16, 17, 18 anos, né? Então, estar passando essas informações de maneira mais adequada, conforme a necessidade do estágio de desenvolvimento do adolescente é muito importante. Porque eu não posso passar informações, às vezes, específicas de algumas questões de sexualidade para um adolescente de 11 anos que recém teve a primeira menstruação e que nem está pensando ainda nisso, né? Vai ser diferente a informação que eu vou passar para um adolescente de 16, 17 anos que já tem vida sexual, né? Então, eu acho que separar por grupos etários faz uma diferença também no que eles vão assimilar dessa informação, né? Então, a gente tem que saber muito bem como passa a informação. E trabalhar com dinâmicas de grupo na escola são os trabalhos que têm os melhores resultados, né? Não aquelas aulas maçantes que acabam entrando no ouvido do adolescente, saindo no outro, né? E eles não assimilam. Então, através de dinâmicas de vivências, essas informações, elas ficam mais, né? E acabam tendo uma resposta melhor. Quando os pais em casa deveriam começar a conversar com os seus filhos sobre a vida sexual? Sempre que surgir a pergunta, né? E responder de acordo com o que é perguntado, né? Porque, às vezes, o adolescente, ele faz uma pergunta e a mãe já vem com uma informação muito mais aprofundada do que ele pode ter naquele momento, né? Então, prestar atenção no que foi perguntado e depois checar. Você ficou satisfeito, né? Eu tirei a sua dúvida? Porque existe uma lacuna nessa comunicação, né? Dos pais com os filhos. Então, sempre que for perguntado, abordar o assunto. Ou, se não for perguntado, porque, às vezes, não é perguntado, os adolescentes, às vezes, não questionam os pais sobre as questões de sexo e namoro, porque eles já sabem o que os pais pensam. Porque os pais, o tempo inteiro, estão passando mensagens sobre isso, né? comentando, ah, porque namorar só quando estiver pronto, namorar só quando estiver na faculdade, namorar só quando tiver responsabilidade. E o adolescente, ele quer saber, mas quando eu terei responsabilidade? Quando eu estarei maduro? Então, eu acho que os pais têm que ter... É passar essa informação com maior clareza, né? O que eles esperam e o que o jovem quer para ele. Porque, como eu comentei no bloco anterior, Rafaela, nem sempre o que os pais querem é o que os adolescentes já estão fazendo. Às vezes, é uma idealização. Então, a gente tem que ser sempre próximo da realidade e abordar sempre com clareza, né? Aproveitar, por exemplo, ver séries, filmes juntos é uma boa oportunidade para abordar o assunto. Aquele jovem que tem um pouco de dificuldade de conversar isso com os pais, ou os pais com o adolescente, né? Assistir um filme que aborda o tema junto, ou uma minissérie, né? E conversar, olha, essa garota ali engravidou, o que você acha sobre isso? É uma forma de saber o que o filho pensa e começar uma conversa, um bate-papo sobre isso, sobre as expectativas do pai, da mãe, da família, com relação a esse aspecto, né? E é o momento onde a menina também pode se expressar. E quando não houver, às vezes, tem pais que têm dificuldade de abordar esses assuntos, até porque isso não foi abordado com eles, na juventude deles, né? E eles têm vergonha, né? O tabu e tal. Então, levar para um profissional. Existe o profissional que atende adolescentes, tanto meninas quanto meninas, né? No caso dos meninos, é o Ebiatra, que é uma formação dentro da pediatria, que é uma especialidade de atendimento de adolescentes, e tem as ginecologistas que atendem esse público adolescente, para estar orientando. Se a mãe não se sente capaz de passar essa informação, pode dividir a responsabilidade, né? É sempre bom a gente ter essas parcerias nessa fase, porque não é fácil para os pais também, é muito difícil. E não tem receita, né? Às vezes, as pessoas querem uma receita. Faça isso, faça aquilo. Cada pessoa, de um jeito, cada família tem as suas regras, isso também precisa ser respeitado, né? Então, a gente tem que individualizar caso a caso. Ótimo. Para a gente encerrar, o nosso tempo está terminando, infelizmente, doutora. Você faz um trabalho muito interessante, muito frequente nas redes sociais, aproveitando nessa ferramenta aí, para levar informação para os adolescentes, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, que tipo de resultado você tem conseguido. Eu comecei esse trabalho há pouco tempo, porque relutei um pouco para entrar nas redes sociais, mas comecei a observar que isso seria uma ferramenta importante de comunicação, né? Então, eu produzo, assim, pequenos vídeos ou pequenos posts, sempre com linguagem bem clara, bem facilitada, curtos, porque a gente sabe que os adolescentes também não têm paciência de ler textos enormes, né? Então, com informações sobre o próprio corpo, sobre anticoncepção, sobre sexualidade, para que eles tenham uma fonte de informação correta, né? Porque, às vezes, a informação vem distorcida. Então, aquela formação que passou de boca em boca, da amiga para outra. Então, eu acho bem importante eles terem acesso à informação correta. A gente está estudando sempre isso, lendo e atualizando, para poder passar a informação adequada para os adolescentes. Porque, o que eu falo no consultório, né? A gente quer, no meu caso, que é tendo meninas, né? Que vocês sejam mulheres fortes, poderosas, que saibam dizer não, né? Que saibam fazer suas escolhas no momento certo. Não é que vão no bando, né? E tem comportamentos de repetição, porque todo mundo faz. Então, o que a gente quer é desenvolver adolescentes com opinião própria, que façam as suas escolhas no momento correto, né? E sempre pensando em si, nunca tomar atitudes para agradar o outro, porque a gente vê muito isso no adolescente, né? Às vezes, elas não estão prontas ainda para iniciar a vida sexual, mas acabam dizendo sim, ou porque todas as amigas já iniciaram a vida sexual, ou porque ficam com medo de perder aquele parceiro, né? Então, a gente está sempre trabalhando a questão de saber dizer não e de respeitar o seu próprio tempo. Isso é muito importante, né? E eu acho, Rafaela, eu gostaria de deixar um recado assim, para os pais dos meninos. É muito importante que os pais dos meninos trabalhem o uso do preservativo com os meninos, porque é o único método contraceptivo que os meninos podem lançar a mão e que previne, além da gravidez, as doenças de transmissão sexual, que é o pânico de todo pai, de toda mãe, né? Toda mãe que leva a menina no consultório. Hoje, a gente vê essa diferença, né? Não é tanto a questão do medo da filha iniciar a vida sexual para algumas mães, né? Mas é o pavor de que aquela menina adquira uma doença de transmissão sexual, né? E a única forma de prevenir, mesmo que a menina use outros métodos mais eficazes do ponto de vista da prevenção da gravidez, é usar o preservativo masculino. Então, o trabalho com os meninos é muito importante. É fundamental. Então, mais informação, informação com menos rigidez, com mais leveza, né? Mas vamos trabalhar de forma mais intensiva essa prevenção. Então, doutora, muito obrigada por trazer tantas informações importantes aqui para o nosso público. Agradeço demais a sua participação aqui na nossa saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Rafaela. É um prazer conversar aqui com vocês. E assim, então, a gente vai encerrando a nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Rafaela. Obrigado.